Depois de ti Eu te perdi de vista Mas te achei nesse país Peguei carona com um beija-flor no céu Voei em paz, te amei demais No espaço, no universo, flutuei Voei, voei, voei Por você vivo nas nuvens Nuvens feitas de algodão Por você cruzei o mundo Fiz de tudo pra chamar sua atenção Sem amor não vale a pena É só ter o meu coração Tá escrito nas estrelas O destino me pousou em suas mãos Por você vivo nas nuvens Nuvens feitas de algodão Por você cruzei o mundo Não tem de tudo pra chamar sua atenção Sem amor não vale a pena É só ter o meu coração Tá escrito nas estrelas O destino me pousou em suas mãos Depois de ti Eu juro nunca mais me apaixonei Ninguém me faz feliz como você me fez Olha pra mim Olha pra mim, sonhador Sem rumo, sem carinho, sem amor Amor, 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 amor Eu te perdi De vista, mas te achei nesse país Peguei carona com um beija-flor no céu Voei em paz Te amei demais No espaço, no universo Flutuei, voei, voei, voei Por você vivo nas nuvens Nuvens feitas de algodão Por você cruzei o mundo Fiz de tudo pra chamar sua atenção Sem amor não vale a pena É só ter o meu coração Tá escrito nas estrelas O destino me pousou em suas mãos Por você vivo nas nuvens Espeita de algodão Por você cruzei o mundo Fiz de tudo pra chamar sua atenção Sem amor não vale a pena É só ter o meu coração Tá escrito nas estrelas O destino me pousou em suas mãos Por você vivo nas nuvens Nuvens feitas de algodão Por você cruzei o mundo Fiz de tudo pra chamar sua atenção Sem amor não vale a pena É só ter o meu coração